Uma mãe que não quer mostrar o seu rosto, ela comparece à delegacia de homicídios para conversar com os delegados acerca da morte de dois filhos. Ela perdeu um filho homem e uma filha mulher. Quem tirou a vida do filho da senhora? Não sei. E da filha? Foi o ex-marido dela. O ex-marido? O ex-marido. Como é que tudo aconteceu? Por que que aconteceu? Porque ela não aceitava a separação. E ele disse para mim, no dia seguinte, que ia matar ela. Porque era filho de policial, não ia ter nada. E realmente está solto. Foi preso poucos dias? Um mês e nove dias, só. E a senhora perdeu primeiro filho ou a filha? Primeiro a filha. Com um mês e nove dias, mataram meu filho. Só que meu filho, eu não sei quem foi. O motivo foi só isso. No dia do velhoro dela, da irmã, ele disse que ia se vingar a morte da irmã. Mas ele estava bêbado. Mas eu não sei quem foi que matou ele, não. Quem era mais velho? O homem ou a mulher? A minha filha tinha 24 e meu filho tinha 27. Tinha filhos? Um de 7 anos, um de 3 anos, que é filho do rapaz que matou ela. E o meu filho tinha um de 7 anos. E hoje a senhora está aqui querendo uma resposta dos delegados da delegacia de homicídios. É, pedindo ajuda para me ajudar. Porque eu perdi dois filhos, assim, não é. Vivo no remédio, durmo no remédio, almoço no remédio, tudo no remédio. Vivo em depressão, não ando só, tudo tem medo. Dois filhos assassinados, essa mãe. E ela chora, ela geme, ela sofre. Na lente. E estou na tela da TV Antena. 10.